Doutor, a Prefeitura, pela perícia que o senhor já fez preliminarmente, tem condições de abrigar essa mulher? Então, o que nós vamos avaliar nesse local? São três itens. É a questão de estabilidade, é a questão de salubridade e é a questão de segurança. Cabe ressaltar que é um relatório complexo, que depende de várias informações e documentar outros órgãos. O que eu posso assegurar a vocês é que, quanto à estabilidade do imóvel, ele está seguro, ele não tem risco iminente. Quanto aos outros itens, nós vamos montar um relatório específico e encaminhar para os setores competentes para que sejam tomadas as providências devidas. Mas pelo que o senhor já entrou na casa, conseguiu ver, de olhada mesmo, o que o senhor apurou? Uma casa salubre? Então, é difícil falar sobre esse assunto, porque a questão de salubridade pode ser momentânea. Insalubridade momentânea, uma limpeza resolveria o problema. Então, tem que aguardar um pouquinho mais para que possa ser dado um caminhamento melhor para isso. E o odor da residência é forte? Eu não gostaria de fazer esse tipo de comentário, gente. Sobre a habitação, é uma casa habitável? Ela pode ser habitável. Datena? Eu disse que a coisa era complexa demais. Eu falei que a coisa era complexa demais. Então, só em wipe, deixa as imagens de lá. Primeiro que você não pode tirar alguém de dentro de casa se a casa não vai cair, a casa é dela. É que você vai tirar a mulher de dentro de casa. Se ainda estivesse valendo o crime de escravidão, que é horroroso, do qual ela é acusada nos Estados Unidos, ela já estaria na cadeia aqui e possivelmente fosse extraditada para ser julgada nos Estados Unidos. Não tem mais, o crime prescreveu. Então, o Nico não pode prendê-la, a polícia não pode prendê-la. Entendeu? Se o engenheiro da prefeitura disse que a casa não vai cair, ela pode continuar morando lá dentro. Ah, mas tem um cheiro muito ruim, tem coisas acumuladas aqui e tal. Isso não significa absolutamente nada. Tem gente que mora nessas condições. Aliás, eu quero dizer para você, do jeito que a pobreza é grande no Brasil, tem gente que mora nessas condições muito mais do que a gente imagina. Tem muito mais do que a gente imagina de gente que não precisa ser rico para acumular e morar nessas condições. Quantas pessoas que estão me assistindo agora moram em favelas, não é uma comunidade, não. Favelas com tudo caindo, com rato passando dentro de casa. Então, isso não seria motivo para tirar de lá. O único motivo seria técnico. Se o engenheiro dissesse assim, por isso que ele falou, é muito complexo. Se a casa vai cair a qualquer momento, a senhora ia ser retirada de lá. Na mesma hora, a senhora ia ser retirada de lá. Você não tem a dúvida que seria retirada de lá no mesmo momento a senhora. Você entendeu? A imagem parada assim não dá. Deixa a imagem sempre em movimento do lado esquerdo ali. A imagem parada não funciona. Agora, outro detalhe. Crime de maus tratos de animais. Se não ficar comprovado isso também, meu amigo, vai ser complicado tirá-la de lá. Ela está na propriedade dela. Ela está ali dentro da casa dela. Ela incomoda alguém. Aparentemente, que eu saiba, não incomoda ninguém. É uma pena que tenha prescrito o crime de escravidão que ela respondia nos Estados Unidos. Que esse sim é um crime bravo, execrável. Repito, é um dos crimes mais terríveis que a gente conhece. Manter alguém sob regime de escravidão. E aí, ela iria para a cadeia. O perito da prefeitura disse assim, a casa não vai cair. Ah, mas e o cheiro da casa? Pô, tem casa que você entra aí. Da maioria dos brasileiros que não tem casa, que não tem esgoto, que o cheiro deve ser tão ruim ou pior do que é dessa casa aí. Então, se a Defesa Civil atesta pela prefeitura que a casa não vai cair, não é por esse motivo que ela vai ser retirada daí. Não é pelo motivo de ter coisa acumulada lá dentro pra caramba que ela vai sair daí. Não é por esse motivo. Se a família quer que ela fique aí, está dando apoio, inclusive jurídico, para ela ficar aí dentro, vai ser difícil tirar essa senhora daí. Vai ser difícil tirar essa senhora daí. Mas muito difícil. Muito difícil. Sob o ponto de vista técnico-jurídico, eu estou falando isso desde o começo aqui. Eu não vejo possibilidade de que essa senhora saia de casa. Ela pode entrar em casa e continuar vivendo ali dentro, até que se prove que um crime está sendo cometido. O crime que ela cometeu já era, que é um crime terrível, eu repito, da escravidão. Mas até que se prove o contrário, vai ter uma dificuldade para tirar essa senhora daí, a não ser que a família chegue e fale, olha, ela precisa passar por uma avaliação mental mesmo e é melhor levá-la para um hospital. Ou então eu vou levá-la para a minha casa. A irmã pode dizer, eu vou levá-la para a minha casa até passar toda essa situação. Se já era uma atração turística essa casa aí, porque vira lenda urbana, né? Olha, a mulher da casa abandonada, vai ficar pior ainda hoje. E a gente não sabe o que pode acontecer em relação ao risco que a senhora pode sofrer num caso como esse. Porque parece que há muita revolta em rede social, não é isso, Garrafa? Pelos crimes que ela teria cometido nos Estados Unidos de escravidão, não é isso, Garrafa? Exatamente. Inclusive, essa história surgiu até em meio ao que foi contado pelo podcast da Folha de São Paulo e aí se tornou público. E aí a Polícia Civil também entrou na história também. E aí a informação é de que ela cometeu um crime de escravidão. Ela estava sendo procurada, investigada pelo FBI, pela Polícia Americana. E agora a Polícia Civil de São Paulo cumpre o mandato de busca e apreensão e a expectativa para a Margarida sair agora da casa dela ali. Em que pese ela não ter sido levada a julgamento porque ela fugiu por um crime como esse aí, ela corre riscos morando sozinha aí, corre riscos. O melhor seria que ela saísse, fosse para o lugar adequado, recebesse um tratamento adequado e daí por diante. Mas nesse aspecto também a lei é favorável a ela, que ela fique aí dentro. E aí? É um barulho que não sei quem é que vai responder por esse barulho. Não é fácil. Não é fácil. A verdade é que nós estamos aqui desde as quatro horas da tarde, quando houve a invasão da polícia, que eu considero a invasão da polícia uma invasão legal no ponto de vista humanitário, tentou-se tirar essa senhora daí de dentro. As informações é que ela vive em condições insalubres e vive mesmo. Se ela corre risco de sofrer uma queda, se ela corre risco de se machucar dentro da casa, como estaria essa senhora que ninguém sabia? Então tinha realmente que entrar a polícia. Quando a polícia constatou que ela é uma pessoa que tem até alguns argumentos, que ela diz que a casa é dela e que ela quer ficar ali, que não quer que os animais sejam levados e tal, quando a polícia constatou, a polícia não tem mais muita coisa o que fazer, não. Não tem mais muita coisa o que fazer, a não ser que haja uma ordem superior da justiça para que essa senhora seja retirada daí, levada para uma avaliação psicológica ou levada para a casa de um parente, não é verdade? Ah, mas ela está abandonada, abandona de incapaz. Fica difícil caracterizar isso também, porque pelo jeito ela quer viver aí e ela está vivendo aí, está comendo, está bebendo, dentro da casa. Dizem até que vai alguém levar a comida para ela direto. Eu não sei se ela sai... Ela sai com frequência da casa ou garrafa? Acho que não, não é? Não, a informação é que ela inclusive pega o mesmo táxi, vai ao mesmo mercado, o tempo todo, na mesma rotina, então quando precisa ir ao mercado, ela pega o mesmo taxista, retorna para casa. Então ela tem uma rotina muito similar, pelo menos é o que conta ali os vizinhos também.